Minha gente, é sério, vamos conhecer agora a história do Seu Valdir, um aposentado que comprou uma Kombi 2009, mandou dar uma estilizada e pegou a esposa, colocou dentro e saiu viajar ao Brasil. Quem vê assim, andando pelas ruas de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, nem imagina o quanto essa Kombi já rodou. E muito menos imagina o quanto ela ainda deverá rodar. Alô minha gente, quer conhecer a história dessa Kombi e do Seu Valdir? Faz o seguinte, vem comigo para o TVC agora. Simbora! O dono da Kombosa é o Seu Valdir, um senhor muito simpático e apaixonado por viajar. Mas antes de falar dele, bora conhecer por dentro a Kombi Home, que é a junção de Kombi com o Motorhome. O veículo ano 2009 passou por uma grande modificação. Já dá para perceber, né? O motor foi reformado, os bancos da frente foram trocados, sem esquecer dos detalhes, como por exemplo, porta cuia para tomar um shima durante a viagem e tem até lugar embaixo aí, ó, para deixar a garrafa térmica. Tem mini ventilador para dar uma refrescada e um sistema de som bem moderninho. Na parte de trás, prevaleceu a praticidade e o conforto. Aqui tem fogão, geladeira, pia com torneira, banheiro com ducha, minha gente. Tudo isso abastecido por um reservatório com 90 litros de água. Não tínhamos falado em conforto? Olha só essa cama de 1,90m que o Seu Valdir faz questão de mostrar que é o suficiente. Ô, beleza, hein? Desse jeito, quem não quer pegar estrada, é ou não é? 2020 e 2021 foram os anos em que o setor de vendas de motorhome e customização de veículos sofreu um boom. Muita gente quis viajar sem sair de casa. Pois é, e foi assim como muitos brasileiros que no ápice da pandemia, o Seu Valdir decidiu então adquirir a Kombi a si mesmo, como se fosse uma casa sobre rodas. Mas essa paixão, né, Seu Valdir, pelas estradas não começou agora. Não, é antiga. Então, quando a gente trabalhava, funcionário, empregado, geralmente tirava uma férias por mês, pegava o cara e viajava. Mas, geralmente, se gasta um pouco a mais. Aí resolvemos de comprar uma Kombi e montar sobre rodas nossa casa. A procura estava tão alta que o Seu Valdir, por exemplo, procurou por três estados até encontrar uma empresa que fizesse o serviço. Conseguiu um encaixe, na verdade. Em todas as outras cinco empresas que ele consultou, a espera mínima era de seis meses. Aí comprei a Kombosa e largamos para São José dos Pinhais. Fui montar com o pessoal lá da Motorhome, contratamos e fizemos serviço. Em torno de 90 dias para montar tudo. Eu tenho fogão, tenho geladeira, banheiro com água quente, a pia com água quente. Eu tenho a placa solar, que joga uma energia 110, eu tenho 12 volts, eu tenho a caixa d'água com 60 litros. Abastece normal, tranquilo. Eu tenho um suporte de energia com duas baterias grandes, que me dá o suporte de eu viajar seis meses, oito meses, não me preocupo com energia, não. Tanto luz quanto água. Mas, além da Kombosa, o aposentado tem uma companheira inseparável. Muito, mas muito mais especial, que é a da esposa, a dona Fátima Moura. A esposa é parceira sempre. É cidade, é interior, é pescaria, é parceira sempre. Isso aí é nota 10. E quando o senhor decidiu, então, comprar a Kombi, ela foi a sua maior apoiadora? Ah, com certeza. Os dois juntos somou. As duas partes juntos somou muito. E este trio, o seu Valdir, a dona Fátima e a Kombosa, pretendem ainda viver muitas aventuras. Primeiro pelo Brasil, mas depois... Além do Brasil, eu queria ir para a Argentina, né? E ir para a Bolívia. Porque eu não fui ainda na Argentina, Bolívia, muito pouco. Mas a intenção é conhecer um pouco do território brasileiro para depois ir nos outros países. Porque se você não conhece o teu próprio país, não compensa. Mas a intenção é conhecer os países vizinhos todos. E os perrengues, hein, minha gente? Vocês pensam que não são companheiros de viagem também? Pois é, imprevistos acontecem em qualquer lugar. É, estraga o carro num lugar deserto, que você não tem que ter o apoio de alguém. Mas, no geral, assim, é muito bom. Sempre tem alguma coisinha, mas nada que não supere. Sempre um perrenguinho, outro, mais tranquilo. Com certeza, é tranquilo. Aliás, se não tiver perrengue, não tem graça. Ah, não tem graça. De jeito nenhum. Está muito bom. Tem que ter história para contar. Tem que ter muita história para contar. Chegar em casa e contar para os filhos. Tem um perrengue ali, um perrengue aqui. Mas não mais, é show de bola. Não tem para ninguém, não. Muito bom. Quem puder ir, segue a estrada. Ô, seu Waldir, e que essa estrada seja muito longa. Cheia de alegria e experiências inesquecíveis. Só posso lhe desejar boa viagem, meu amigo. Cheia de alegria eань. Cheia de alegria. Cheia de alegria.